E olha, muitos acidentes, às vezes, que acontecem durante a madrugada são provocados por quê? Por conta da mistura do sono com o volante, né? Pessoal que trabalha aí, às vezes, prefere a madrugada por conta do trânsito mais tranquilo, das rodovias aí mais livres, mas por outro lado, tem a questão ali que o organismo acaba proporcionando ali uma sensação de sono um pouco maior, viu? Por isso a polícia rodoviária fez hoje, durante a madrugada, uma operação na rodovia Marechal Rondon, em Arassatuba. A ideia, justamente, é alertar os motoristas sobre os perigos dessa mistura bastante prejudicial para a saúde dos motoristas, que é o sono e o volante. Vamos ver. Madrugada e muito frio. Combinação perfeita para uma boa noite de sono? Não para os motoristas que dirigem à noite nas rodovias do país. Wilson é caminhoneiro há oito anos e sempre preferiu seguir viagem durante a madrugada. mesmo assim, de vez em quando, o sono insiste em fazer companhia. Quando aperta a boca, melhor você para e dormir um pouquinho do que fazer uma tragédia, né? O reflexo não é o mesmo, então, se já está cansado da noite, né? É mais complicado. É complicado por causa do sono. Segundo dados da Associação Brasileira do Sono, 30% das mortes em acidentes registrados nas rodovias do Brasil só acontecem porque o motorista dormiu ao volante. Por isso, a Polícia Rodoviária, em parceria com a concessionária responsável pelo trecho da rodovia Rondon, que passa por Aracatuba, realizam a operação Acorda Motorista. O objetivo é alertar ao motorista dos perigos do sono na estrada. No caso de motorista profissional, por exemplo, a lei já obriga que esse motorista descanse no mínimo 30 minutos a cada 5 horas e meia e no período de 24 horas, descanse no mínimo 11 horas. Para o motorista do dia a dia, é importante que ele vá, se ele for para uma viagem longa, por exemplo, que ele se planeje, que ele descanse primeiro, que ele não viaje toda madrugada, toda noite, porque com certeza essa viagem vai se tornar muito mais arriscada para ele e para os familiares, por exemplo. Para os especialistas, o ideal é que as pessoas durmam de 6 a 8 horas por dia. Os motoristas que cedem horas de trabalho são considerados os mais vulneráveis ao sono na direção. A sonolência costuma aparecer a cada 12 horas devido à produção de um hormônio chamado melatonina. Existem vários sinais que indicam o sono e que os motoristas devem ficar atentos, como bocejar, ter dificuldades de manter os olhos abertos, sair da faixa de direção e começar a invadir a pista contrária. É possível dizer que dormir o necessário é tão importante quanto dirigir sem beber. Quando o motorista está cansado, ele está com sono, ele cochila, ele coloca em grave risco a própria segurança dele, ele pode bater na defesa, ele pode bater em outro veículo, no contra-fluxo, ele pode desenvolver um acidente fatal, pode vir a morte, portanto, né? Então a ideia é alertar para que o motorista descanse primeiro, descanse para depois pegar a viagem. O risco de morte é quase três vezes maior nos acidentes noturnos, de acordo com a TESP, Agência Reguladora do Transporte do Estado de São Paulo. Os casos de maior gravidade estão concentrados também nos períodos da madrugada, quando a fluidez costuma melhorar, mas, por outro lado, os carros aumentam a velocidade ao mesmo tempo em que os condutores ficam mais sujeitos ao sono. Operações como essa, em plena madrugada mais fria do ano, servem de alerta. É muito importante, né? Ah, tem muita gente aí que anda meio com sono, né? Problema, né? Tem que estar atento. É, tem que estar atento na estrada, né? E o duro que coloca a vida de outras pessoas em risco, né? Quem está com sono muitas vezes ali em rodovias da região, que são de mão simples, podem invadir a pista contrária e às vezes provocar um acidente, batida frontal, e uma pessoa que não tem nada a ver com a história pode ser vítima também. Bom, a operação segue até o fim desse mês, mas cada madrugada é realizada em um ponto diferente de rodovias da nossa região para o maior número de pessoas serem impactadas.